Quero olhar o nosso salto, com mais vida e segurança Vou plantar na nossa terra, a semente da esperança Com a força do trabalho, Ronaldo é competente Trazendo com transparência, um novo tempo pra nossa gente Nossa cidade com Ronaldo, vai ter mais oportunidade Vai ser mais conectada, é gestão com seriedade Ronaldo sabe trabalhar, decidir e realizar Com coragem e atitude, nosso salto vai melhorar Ronaldo, futuro é agora, eu quero uma nova história É 11, é Ronaldo, prefeito, nosso salto aqui dentro do peito Ronaldo, futuro é agora, eu quero uma nova história É 11, é Ronaldo, prefeito, nosso salto aqui dentro do peito Nós queremos mais emprego, mais saúde e educação Ronaldo é gestor e conhece a direção Sabe o que é dificuldade e não baixa a guarda não Vai fazer o que é preciso com toda dedicação Homem simples de valor, tem visão, humildade e responsabilidade Ronaldo tá preparado, é o melhor pra todos nós Ronaldo e rock, vem com a gente numa só voz Ronaldo, futuro é agora, eu quero uma nova história É 11, é Ronaldo, prefeito, nosso salto aqui dentro do peito Ronaldo, futuro é agora, eu quero uma nova história É 11, é Ronaldo, prefeito, nosso salto aqui dentro do peito Oh, Deus Oh, Deus